Sério mesmo que você acha que Maurício Souza foi homofóbico em falar de uma distorção em uma imagem do seu plano original, que era de um super-homem defendendo a classe masculina e você então caiu nessa coisa da pauta de gays, homofobia, esquecendo que o plano original dessa desgraça toda, dessa distorção toda, é atingir as crianças, porque quem consome esse produto de história em quadrinhos são crianças e adolescentes na sua maioria, pelo menos 90%. Esqueceu? É que essa geração tá contaminada, tá contaminada por cristãos, família tradicional, então vamos investir nas crianças, porque elas crescem com outra mentalidade, na próxima geração a gente tem um mundo gay e é assim que vai funcionar. Ou você se esqueceu que na forma de arquitetar esse assunto todo, já existe uma boneca que se você toca na parte íntima dela, ela sente prazer, ela geme. Ah, você não ouviu. Ah, não. Ela faz esses sons. Ah. Ah. A boneca geme. Emitir sons de prazer. Para crianças. Ou você acha que é adulto que vai comprar essa bonequinha pra brincar. Acorda. Você não ouviu das escolas, por exemplo, sendo chamada pra uma animação de uma escola, drag queens, qual o problema, ou seu pastor homofóbico, nenhum, desde que ela anime crianças, até que surge no meio da animação essa fala da drag queen. Então essa drag prega pro seu filho, pra sua filha, que menino pode ser menina e menina pode ser menino. E o contrário disso é preconceito. O que que eu tenho contra um casal gay e cuidar de criança? Nada contra. Uau. Afinal, como que você prega o amor discriminando uma pessoa porque cuida de um ser humano independente se ele é gay ou se ele é hétero? Não. Mas foi criado o dia dos pais e dia das mães. Configura mulher e homem. Por isso que existe o dia de um e o dia do outro. Ou então tinha que ser o dia dos cuidadores de seres humanos. Mas se é dia dos pais, é pra homens. Eu vi pessoas atacando o Tami Gretchen no dia dos pais porque apareceu no Comissão da Natura representando os pais. E eu não concordo com isso. Porque Tami cuida muito bem dessa criança e trata com muito amor. Porém, não é o genitor da criança. Por esse prisma, está contracenando no dia errado. Deveria ser no dia das mães. Porque, afinal, Tami geneticamente é uma mulher. Mas escolheu homossexualmente ser um homem. Por essa razão que eu não me manifestei contra Tami no Comissão da Natura. Porque eu não tenho nada contra Tami que tem amor, que cuida de uma criança. E sim contra a Tami que representa pais nos dias dos pais. Mas pra você entender como isso foge de um discurso social e chega a ser diabólico, escute o Léo Aquila. A pessoa entende. Principalmente quem quiser ser pai e mãe. Tem que entender que hoje em dia, quando nasce um bebê, você não vai mais falar é menino ou é menina. Você vai falar é um bebê com pênis, é um bebê sem pênis. Faz essa lambança na cabeça da criança pra que ela aceite. Foi a proposta também do Burger King. Lógico. Todo mundo pode armar todo mundo. Bem, eu acho que pode se casar com homem, pode se casar com mulher. Quando eu vejo dois homens imandadas. Quando o menino gosta do menino. São dois homens imandadas. Eu nunca tive uma madrasta. Só quando a mamãe contou pra mim que ela namorava com ela, aí ficou pra ser picante e uma madrasta. Porque com a proposta do Burger King a gente emite como essa coisa também da aceitação e do respeito. E fora isso é homofobia. Eu tenho gays que me cantam no privado. Eu mostro às vezes pra minha esposa. Então se eu ataco ele, se eu falo dele, eu sou homofóbico. Porque eu não aceitei. Ele me chamar de gostoso. Ai, pastor gostoso. Eu sou homofóbico. É. O contrário. Se um hétero dar uma cantada em uma mulher. Ela vai denunciar. O que vai acontecer com esse homem? Hã? Responda. Tudo isso é pra que a criança seja acceptiva ao mundo gay. Só que o mundo gay não é regra. É uma exceção. Estão fazendo da exceção a regra original da criação. Você tá entendendo isso? Essa senhora lacradora foi uma que chamou Maurício Souza de homofóbico. Por defender as crianças de uma imagem tendenciosa. Porém, normal pra quem já fez esse tipo de cena com criança. Olha só. Beijando menino de 12 anos. Olha a cara de excitação. Olha o seio em cima do menino. Uma nutrição, uma pedofilia. Que assim como tem uma mulher contada em criança. Pode ter também marmanjos de olho na sua filhinha de 8, 9 anos, 10 anos, 12 anos. Normal pra o mundo de hoje. Olha o tipo que tá atacando Maurício Souza dessa imagem tendenciosa contra o seu filho. Eles pregam a pedofilia e a homossexualidade precoce infantil. Mas se você falar algo, você é homofóbico. Aí é onde criam-se politicamente a pauta do banheiro unissexo. Seu filho, a sua filhinha de 10 anos, 12 anos, no banheiro com uma trans. Que se sente mulher, então ela vai usar o banheiro das mulheres. Só que ela é bi. E você não sabe. Como já aconteceu o caso de estupro e prisão de estupro dentro de um banheiro unissex. É isso que quer enfiar na sua abuela. Tá aí. Coisa linda, né? Sem falar que essa senhora aqui é a mesma, que na mesma pauta já criou livros com pauta LGBT para seu filho. Para sua filha. É. É porque não existe mais gays com a cabeça equilibrada em família. E sabendo que ele tem uma opção sexual e respeita a criação, respeita a família, respeita a religião. Como Clodovil Hernandes. Eu duvido um gay dessa classe que escuta Clodovil. Se não houver a mãe. Então eu não sei por que esta luta, pra provar o que se nós somos filhos de heterossexuais. Essa parada gay, por exemplo, eu nunca iria a ela e as pessoas pensam que eu sou contra. Não. É que eu não tenho orgulho nenhum de ser gay. Eu tenho orgulho de ser gay eu sou. E aí vem um Casa Grande falar do Maurício Souza. Escuta o Casa Grande. Esse cara, Maurício Souza, é um homofóbico, preconceituoso, possivelmente racista, um covarde. Eu não vou nem dar moral. Porque esse cidadão aqui, ele não pensa mais com a massa do cérebro. Ele pensa com o pó que ele enfia no nariz. Essa é a grande verdade. E pra finalizar, lá vem o Andrioli. Oh, meu Deus do céu. Sério mesmo, cara? Você é o mesmo, Andrioli. O mesmo que falou isso aqui, ó. Tá queimando essa ruela aí, hein, Michael? Ah, tinha que ter ele. Esse é uma boneca. Uma vontade de soltar essa rosca louca. Tá afim de solicitar. Fala a verdade, ó. Ela já puxou o shortinho. Inúmeros prints. Inúmeros tweets. Inúmeras postagens. De homofobia e de racismo. Mas ele achou por direito falar do Maurício isso aqui. Maurício, homofobia não é opinião. É crime, cara. Mata. Você fez essa ofensa nas redes sociais que você tem mais de 300 mil seguidores. Depois foi pedir desculpa numa que você tem 50? Atitude covarde, né? Chega. E quando você pensa que terminou, lá vem Felipe Neto ensinar seu filho a fazer sexo oral com outro menino e a sua filha com outra menina. A maioria de vocês não sabe chupar um pau. Acha que sabe, mas não sabe. Porque eu já ouvi que homens pagam os boquetes que são sexy. Acho que o sexo oral é uma arte que todos nós temos que desenvolver cada vez mais e sempre melhorar e aprender. Um minuto de penetração e pum, já era. Absoluta. E nessa pauta toda, dessa distorção na mente da sua criança, tem um cara que bateu, bate e sempre vai bater para defender a sua casa, para defender a sua família. Queira você ou não, goste você ou não. Bom, se você ficou chocado com o vídeo, então dê palmas e agradeça a ele, Jair Messias Bolsonaro. Eu quero que alguém se tenha feliz. Mesmo os gays que têm filhos, que têm muitos que têm filhos, não querem isso para ser um filho em sala de aula. Kit Gay era financiado pelo Ministério da Educação por meio de recursos aprovados lá em 2006 mesmo. O resultado desse projeto Escola Sem Homofobia foi uma cartilha, que era dividida em três capítulos. A metodologia dessa cartilha era a seguinte, eles procuravam desmistificar esse conceito de que a única coisa certa que existe é a heterossexualidade. Repito aqui, não tenho nada a ver com o homossexual. Eu quero que eles sejam mais do que felizes, quero que sejam felicíssimos. Bom, assim eu termino o vídeo. Expus a hipocrisia de todos os lacradores, o plano diabólico contra nossas crianças e obrigado Maurício Souza, obrigado família tradicional brasileira, obrigado Jair Messias Bolsonaro. Obrigado. Obrigado.